o que me deu mais raiva, cara e assim, parecia um filme do David Lynch, juro pra você, um natal que passei lá o que me deu mais raiva foi as pessoas comendo bolo de carne de manhã no café da manhã, isso eu achava a parada mais nojenta, aquele meatloaf com um molho vermelho, quero falar, caralho, como é que come isso, cara, e outra parada também, uma vez a gente saiu, até já falei isso aqui uma vez, a gente saiu foi com a Dani, é, foi com a Dani, uma época ficando lá, uns 20 dias, na Calabresa ela é, todo ano ela ama, ela ama aí a gente foi lá, ficou uns 20 dias e aí tinha um dia que a gente tava saindo lá esperando o ônibus numa fila e porra, meia hora a fila não anda, aí quando eu vou olhar, eu cheguei mais perto lá, tinha um cara desses, super gordo num carrinho desses, né, e aí o ônibus não conseguia abaixar o negócio pra ele subir com o carrinho tinha uma rampa lá, um negócio que não tava abaixando direito, aí beleza aí o cara esperando lá abaixar aí não abaixava a rampa aí chegou uma hora, depois de uns 25 minutos sei lá, quase meia hora que esse cara gordo levantou do carrinho pegou o carrinho no braço enfiou no negócio e sentou de novo eu não acreditei cara, eu não acreditei esse é o clima da... cara, o que eu falei... eu tenho muito que ir pra Disney o que eu falei, cara eu tenho muito que ir pra Disney, cara o que eu falei é real, as mães elas andam batendo a criança, nas pessoas da frente eu tenho muito que ir pra Disney, cara nossa, agora eu quero muito ir e as mulheres com aqueles cabelos assim, uns cabelos assim, cara sabe daqueles... personagens, né, margem simples como é que alguém faz aqueles penteados, cara? cara, eu sei que a gente a gente é meio vaidoso um pouco, né? eu me considero vaidoso assim, é... sei lá num nível normal você também senão a gente não faria é verdade não se cuidaria não faria nada mas, porém, é... hoje em dia tá foda, né, cara? vou te falar cara, agora você é necessário pra Disney, velho tu já viu aquele negócio da harmonização facial que as pessoas fazem, né, cara? ó o Praga, velho é parece... tem um filme alguém postou a montagem e é um filme que a galera usa umas máscaras ah, é o... Noite do Crime, cara Noite do Crime Noite do Crime, não é? lembra desse filme? Purge, aquele Purge ah, The Purge cara, parece que tá todo mundo no Purge porque é umas máscaras que chega uma bochecha aqui, ó cara quadradona, velho parece que é o Purge, cara você sai e parece que tá todo mundo com a máscara, velho pegar umas armas e sair dando porrada agora eu não entendo esse termo harmonização facial quer dizer que nosso rosto tá desarmonizado de algum dia? é desarmônico em que sentido, cara? quer dizer que se eu botar um queixo desse tamanho eu vou estar harmonizado, cara? por que as pessoas gastam dinheiro? você não tá harmonizado, Ben? é, eu não... nunca ficaria harmonizado nunca faria isso, cara nunca faria uma porra dessa, cara tipo assim, é muita falta do que fazer porque a maioria das pessoas são bonitas já que fazem isso e aí deixam de ser bonitas deixam de ser bonitas e aí deixam de ser bonitas eu não consigo, como não tem essa visão própria que se eu começar a fazer esses negócios um procedimento atrás do outro, na cara não, cara, hoje... você acha que eu não vou ficar estranho, cara? ninguém vai ter... cara, hoje é o seguinte, cara tem uma pessoa de 20 anos de idade menino de 20 anos que já fez 8 procedimentos é, você é muito maluco vai ser muito legal, cara eu quero viver pra ver essa geração com 50 porque assim, a gente não viu isso ainda, cara é, é verdade a gente não viu, cara isso é uma coisa que faz eu querer viver mais é ver como vai ficar adolescente que com 18 anos fez de 10 cirurgias pena que você foi pra Chernobyl, né? é vai acabar um pouco antes é verdade eu imagino que todos esses procedimentos eu imagino que esses procedimentos todos vão ser caseiros daqui a pouco vão se tornar mais num nível que você nem vai precisar ir no médico mais entendeu? daqui a pouco o médico vai na casa tem uma galera que já faz isso, né? que enfia aqueles... tem, é travesti muito, né, cara? tem mas aqueles caras que fazem isso ficam com músculos gigantes o cara não malha e aí ele injeta um silicone tem um cara famoso aí, cara tem um cara, é ele levantou um negócio aqui, assim, né? cara, esse é... é foda esse é bizarro, cara e assim, essa parada eu imagino que... essa galera eu admiro, velho é um desprendimento é um desprendimento, cara o cara pegar e injetar um silicone industrial na cara é um desprendimento é um desprendimento mas além de dizer, né? é demais você que tem vontade de ir, assim desses lugares cara, uma coisa que eu nunca fiz que eu tenho vontade é safari safari nunca fiz é... uma época eu tava... eu ia fazer uma viagem que era... você já foi, né? não, isso é que os turistas vão num jeep e o leão às vezes vai e invade o jeep e mata é tipo... é tipo isso aí é tipo isso aí é... sabe aquele restaurante chinês que a comida fica passando num pratinho? eu acho que é isso que é pro leão é isso eu vou comer é... vou nele parei já parei já é isso eu queria fazer uma época Quênia, Tanzânia e Ruanda caramba é... acho que falam que na Tanzânia tem um safari muito bom pra fazer e Ruanda que é onde tem a montanha dos gorilas que é onde você fala que é você é aqui e o gorila passando aí cara deve ser uma experiência moda assustadora é é claro porra é se eu ver um gorila eu nem sei o que eu faço cara você tem que abaixar eu já vi você abaixa você não faz contato visual e você me dá uma abaixada e fica assim parado sem olhar pro rosto dele você pode salvar um dia eu vou eu vou ficar com essa dica aqui já já vi os caras fotógrafos que vão pra lá em vídeo do facebook o cara quando ele esbarra com uma família ou alguma coisa assim imagina a notícia cara todo mundo conseguiu fugir menos o comediante que abaixou hoje eu tô fez nada hoje eu tô prado pelo gorila cara não segue a minha dica não mas eu já vi eu já vi que se você abaixar não fizer é igual a galera também fala se tu encontrar um urso né eu já vi tenta aparecer maior isso eu vou aparecer maior que um urso né cara tem que mandar aquelas gordas da Disney pra fazer a expulsão onde tem urso eu acredito que todas essas vocês estão assistindo é com o Léo Lins não vem comentar vocês estão querendo assistir aqui hoje quais são as tuas referências assim Léo o que você consome de humor assim cara pior que humor eu até não consumo tanto tanto não cara é igual alguém que trabalha com sexo e não quer transar o tempo livre eu acho que é meio que isso cara eu não consumo tanto humor eu gosto muito de filme de suspense terror e tal isso eu consumo bastante mas sustenta eu tô vendo Naruto ah é eu tô gostando pra caramba a Naruto eu nunca vi é tô gostando pra caramba do One Piece ele falou do Naruto é caramba é gostando pra caramba já o anime eu não sou um grande consumidor mas assim Death Note eu achei bom pra caramba é muito bom cara a animação do Batman também eu vi esses dias aí o Danilo tava assistindo também ele tava vendo Brave and the Bold que eu achei de 90 e pouco eu tava vendo o animated film é aquele mais alegre o Brave and the Bold é mais alegrezinho cada episódio é um vilão e o Batman é mais menos sombrio é vai ser legal a série animada é muito boa isso daí eu gosto porque cara eu acho comédia é tem um filme de comédia você vai botar você fala puta velho você não dá uma risada cara é foda isso é que nem é que nem agora tem o terror psicológico que é o filme de terror que não dá medo nenhum é é é a comédia psicológica é aquela que você não dá risada nenhuma é eu odeio quando eu assisto comédia e você qualquer coisa de comédia e os risos são assim mas qual é o filme de comédia que você gosta bastante assim cara é que tá aí de ah que eu gosto é não precisa ser novo né ah cara eu lembro ó cara eu era muito eu acho que a referência mesmo vem quando você tá sei lá mais moleque né aí tipo assim aí eu consumia muita comédia é e não produzia nenhuma né aí hoje como eu trabalho o dia inteiro tendo que produzir acho que eu consumo menos é cara eu gostava muito do Ed Murphy né o filme do Ed Murphy cara sensacional velho porra um tira da pesada trocando as bolas príncipe em nova york pena que o príncipe em nova york 2 foi uma puta decepção pois é mas tem um que é muito bom dele que é com o Steve Martin os picaretas os picaretas é muito bom cara eu sou muito fã da Ed Murphy cara é te falar que foi assim eu consumia tudo dele é os corra que a polícia vem aí eu também achava sensacional velho gostava demais esse acabou de vez esse gênero é esse gênero acabou velho esse já era acabou eu dava muita risada velho gostava muito é série eu consumi muito Married with Children que era um amor de família adorava esse série nossa velho sensacional cara do Modern Family é o Ed O'Neill o All Punch nossa cara das melhores sitcoms que já teve que já teve Alphio gostava também era bem moleque Alphio era meio treva não era bem moleque mas eu gostava eu gostava eu gostava eu dava risada Alphio tem um final você lembra do final um final meio sombrio não lembro Alphio é o do bicho ele queria voltar o exército mata ele no último episódio a família é toda triste ele tá pra ir embora e daí ele não consegue ir embora mata ele e daí vem a galera do exército dar a notícia que mataram a família é um bagulho pesadíssimo não é Tony você viu? eu não lembro do último episódio o pai da família não vou lembrar o nome do ator mas que era o pai sim aquele de óculos é isso ele cara terminou numa crack house ah é fudidão e tal ainda assim melhor que o Alphio ainda vivo né o Alphio acho que ele era um dos criadores da série é o que fazia o Alphio mesmo e ele escrevia as piadas só pra ele a galera ficava puta o resto do elenco cara aquele família dinossauro também tem um final super triste todo mundo congela até a morte é né é mas era esperado é outro muito bom família dinossauro era muito bom era muito bom isso que os roteiristas falaram eu vou terminar isso definitivamente de um jeito que ninguém consegue reviver essa merda ou as vezes o canal cancela e os caras chutam o balde no último episódio é falar esses filha da puta pode ser mas aí é explicação histórica chegar no momento é da família dinossauro que acaba